Boa noite, senhor Gladius. É possível introduzir a ideia em alguém para que essa pessoa vire adepta do BDSM? Ou precisa que essa vontade parta dela? Você está falando o quê? Dominação por baixo? Você está falando o quê? Manipulação? Você está falando o quê? Você está falando hipnose? Olha quantas técnicas. Olha, Jéssica, deixa eu te falar. Bom, você está falando adepto do BDSM e você não está se colocando se a pessoa é submissa ou se a pessoa é dominante. Tanto faz, você quer que a pessoa, seja lá o que for, venha para o BDSM. Às vezes um amigo, né? Você quer ir na festa, aí você quer que a sua amiga vá contigo e ela não quer ir. Poxa, se você for uma adepta, a gente vai se divertir junto, tá bom? Olha, deixa eu te falar. Primeiro, é necessário que a pessoa queira. Ninguém faz o que realmente não quer fazer. Não é bom isso, né? O ideal é que você apresente para a pessoa e depois a pessoa decida se vai ou se não vai. O que eu faria é uma estratégia diferenciada. Ou seja, existe uma coisa em pedagogia que chama encadeamento de informações. O que é um encadeamento? Encadeamento é você. Você não pode ensinar física quântica sem passar por uma série de etapas. Olha, isso aqui é a tabuada, 2 mais 2. Olha, isso aqui é a tabuada, somar, subtrair, multiplicar. Equações, tá, 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 tá. E chega, pum, é para chegar na física quântica. Você não pode jogar a pessoa no fogo desse jeito. Você não pode chegar para a pessoa e... Olha, você... BDCM legal. BDCM, o que é isso? 50 tons de cinza. Ah, legal, mas a moça apanha lá, não é legal. E aquele cara que tem um monte de dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Então, você não tem a necessidade de chegar desse jeito. E essa dica é uma dica que serve bem para você trazer um parceiro, não só um amigo. Essas dicas que eu vou passar agora são dicas que você usa normalmente com um parceiro, que eu passo para pessoas trazerem o parceiro para o jogo, mas elas servem para um amigo. Leva na sex shop. Mostra os brinquedinhos. Não fala de BDCM, fala de fetiche. Olha, fetiche todo mundo tem. Olha, tem gosto de ir por pé, tem gosto por mão, tem gente que gosta de um cheirinho, um cheirinho de suor, um cheirinho de corpo, seja lá de onde for. Tem gente que gosta de uma roupinha assim, de uma roupinha assada, de roupinha mais curta, de lingerie. Tem gente que gosta de um tapinha que não dói, de uma palmadinha. E vai brincando. Se a pessoa é parceiro, você tenta trazer a pessoa para o jogo com isso. Com a brincadeira, com o fetiche, com a coisa do jogo de apimentar o sexo. Então, se você quiser levar a pessoa para uma festa temática, você fala assim, olha, tem uma festa legal, super divertida, as pessoas vão... A temática lá é tipo 50 tons de cinza, é o tema. Não fala que lá tem dominador, tem escravo, tem isso. Não fala a coisa... Não joga o pacote completo, não despeja o caminho de melancia. Porque você pode chocar a pessoa. A pessoa pode sair correndo de você, a pessoa pode ficar com medinho, a pessoa pode ficar apavorada, e não é para menos. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheço há 20 anos, e eu converso com ela, e ela é completamente hermética a essas coisas. Parece que ela não consegue entender. Eu fico falando para ela, mas isso é divertido. Ah, não, esse negócio de bater e apanhar. Mas não tem bater e apanhar? Como não? Também tem, mas tem tanta coisa que no sexo normal tem que nem todo mundo faz. Por exemplo, não é todo mundo que transa que gosta de sexo anal. Por exemplo. Não é todo mundo. Não é obrigatório. Você transou, tem que gostar de sexo anal. É obrigatório? Tanto para quem... Entra ou para quem... Não é. Para mim, para a minha pessoa, Não é um foco de necessidade. Eu passo muito bem sem isso. De boa. Sabe, se a pessoa não curtir, não é uma coisa que eu... Ah, vou dormir na pia por não ter sexo anal. Vou morrer. Ah, vou morrer de fome. Não. Então, você pode chegar, e antes que a pessoa se vire adepta de qualquer coisa, você mostra o... Vai adoçando a boca. Para saber se ela tem jeito. Porque também se não tiver, se for uma pessoa que não tem a submissão ou a dominação um pouco aflorada, assim, não saborei disso, eu já conheço casos que a pessoa ficou sabendo, nossa, descobriu. Nossa, é isso. Por isso que o 50 Tornos de Cinza também, não só pelo sucesso que fez, mas ele foi um tipo... uma chave mestra das caixas de Pandora de geral. Muita gente descobriu e falou assim, é isso, é por aí. Aí depois estudava um pouco bom, ainda bem que não é por aí, porque aquilo era meio assim, é muito melhor. Então, é isso aí, Jéssica. Eu acho que você pode introduzir a ideia assim, de forma homeopática. Vai devagar. Devagarzinho. Devagar. Vai levando a pessoa, pega ela pela mão, e mostra um filminho, não os mais hard, seleciona. Cuidado, se você botar... vai no X-Videos, pôr no Hub, chamester, bota bondage, BDSM, junto de umas coisas soft, vem umas coisas hard. Então, e não é pra todo mundo, né? Que nem culinária. Eu amo culinária, mas não necessariamente preciso comer tudo o que tem no cardápio pra ser um bom prato. E olha que eu sou. Sou bom de garfo. Tá bom, Jéssica? Deixa eu ver a próxima aqui. Olá, pessoas, 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 pessoas e mais pessoas entrando. Eu não consigo ler tudo aqui. Vou pular diretamente para comentários e perguntas. Sintam-se todos cumprimentados. A Vera Lúcia fez um comentário. Isso eu acho que pra qualquer posição tem que ter essência. Mas tem que ter, não, eu não acho. Eu acho que não é a essência o essencial. O essencial é querer. Essência é um facilitador muito grande. Deixa eu ver aqui. Vampira presente. Olá, vampira! Vamos lá. Já Fendi que falou, posso dizer que acho que esses pincéis não são usados para pintar os trabalhos do senhor. Não, eu faço outras coisas divertidas com ele. A Shiva comentou, acredito que a dominação ou submissão é algo da natureza da pessoa. depois é que ela decide se desenvolve ou evolui com relação a essa condição ou não. É uma visão, Shiva. É uma visão, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, não é necessariamente vinculado. Existe uma condição ser humano, o nosso nome, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Por quê? Porque nós, além de sabermos, sabemos que sabemos. Essa consciência que nos diferencia dos animaizinhos. E isso, essa consciência, essa nossa mente super complexa, ela pode fazer aflorar um lado dominante que talvez esteja muito adormecido, um lado submisso que talvez esteja ali muito adormecido. Então, eu acho que não é só a natureza que decide isso. Apesar de que eu acho que a natureza não é possível que a única criatura de todas as criaturas nesse planeta que são escravos da sua genética, são o que são, são o que a sua genética comanda. Nós somos os únicos que, apesar de termos o livre-arbítrio, deixamos a natureza para lá, esquecemos a genética, nossa evolução ficou para lá. Não acredito. Então, eu acho que tem um lado, sim, da natureza, da genética, sim, e tem um lado do livre-arbítrio, da escolha, da disciplina, da vontade, que essa vontade do ser humano move montanhas.